Sou cérebro inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, rogo a clemência Lava minha alma, clama-te, Senhor Sou cérebro inútil, cérebro imperfeito Vivo, ansioso, para ser aceito Podes lembrar-me, justificar-me Se tu quiseres, nada impedirá Sou cérebro inútil, neste caminho Sem teu cuidado, que farei sozinho Este teu filho, roga auxílio Ouve meu pedido, com paixão, Senhor Amém? 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 Amém?